Renato Rocha, falando de amor Tá na hora do seu coração ouvir uma joelha diz Eu vou falar rasgado Sei que vai me entender Você veio aqui só pra fugir da sua realidade E todo mundo sabe Que não dá pra esconder Depois do segundo copo Você já tá curtindo as fotos Aproveita o celular na mão e grava um alto Aê! Vou gravando esse áudio pra mandar recados Que deseje controlar de onde está do seu lado Saudades de você, isso que dá bebê E pra não esquecer Repete o Aê! Tô gravando esse áudio pra mandar recados Que deseje controlar de onde está do seu lado Saudades de você, isso que dá bebê E pra não esquecer Repete o áudio pra mandar recados Depois do segundo copo Você já tá curtindo as fotos Você já tá curtindo as fotos Aproveita o celular na mão e grava um alto Aê! Tô gravando esse áudio pra mandar recados Que deseje controlar de onde está do seu lado Saudades de você, isso que dá bebê E pra não esquecer Repete o Aê! Tô gravando esse áudio pra mandar recados Que deseje controlar de onde está do seu lado Saudades de você, isso que dá bebê E pra não esquecer Repete o Aê! Tô gravando esse áudio pra mandar recados Que deseje controlar de onde está do seu lado Saudades de você, isso que dá bebê E pra não esquecer Repete o Aê! Tô gravando esse áudio pra mandar recados Que deseje controlar de onde está do seu lado Saudades de você, isso que dá bebê E pra não esquecer Repete o Aê! Renato Rocha Portal do A Rocha Por que que eu reservei lugar pra dois? Pra que que eu comprei duas escolas? Uma rosa e uma amarela Coração, você esqueceu que a gente esqueceu dela Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Aquele amor agora só sobrou as parcelas De sentimento, de apartamento No ar de mel, sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro, completa em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva amor O ar de mel com tudo pago O ar de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro, completa em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva amor O ar de mel com tudo pago Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei E aquele amor agora só sobrou as parcelas De sentimento, de apartamento No ar de mel, sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro, completa em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva amor O ar de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro, completa em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva amor O ar de mel com tudo pago Com tudo pago Renato Rocha É muita paixão E pouco dinheiro no bolso Uma caixa de sapato com os meus pertences Uma intimação levo de presente Foi bem pior que o golpe da barriga Um atentado contra a minha vida Eu já tô entregando tudo E o juiz não quer nem saber Bateu o martelo e me despejou Passou tudo que eu tinha pra você Tô morando no bar Minhas coisas, meu colchão Levei tudo pra lá Tô no quarto dos fundos Onde eu fui parar Por sua causa Ali mesmo eu vou trabalhar Tô morando no bar Minhas coisas, meu colchão Levei tudo pra lá Tô no quarto dos fundos Onde eu fui parar Do que não passar Com o dinheiro que eu ganha no bar Eu vou beber Eu vou pagar Com o dinheiro que eu ganha no bar Eu vou beber Eu vou gastar Todo o dinheiro que eu ganha no bar Eu já tô entregando tudo E o juiz não quer nem saber Bateu o martelo e me despejou Passou tudo que eu tinha pra você Tô morando no bar Minhas coisas, meu colchão Levei tudo pra lá Tô no quarto dos fundos Onde eu fui parar Por sua causa Ali mesmo eu vou trabalhar Tô morando no bar Minhas coisas, meu colchão Levei tudo pra lá Tô no quarto dos fundos Onde eu fui parar Do que não passar Com o dinheiro Tô morando no bar Minhas coisas, meu colchão Levei tudo pra lá Tô no quarto dos fundos Onde eu fui parar Por sua causa Ali mesmo eu vou trabalhar Tô morando no bar Minhas coisas, meu colchão Levei tudo pra lá Tô no quarto dos fundos Onde eu fui parar Do que não passar Com o dinheiro que eu ganha no bar Eu vou beber Eu vou pagar Com o dinheiro que eu ganha no bar Eu vou beber Eu vou gastar Todo o dinheiro que eu ganha no bar Renato Rocha Renato Rocha Tá no limite Tá no limite Eu sei Que você não tem nada a ver com isso Que culpa você tem se eu não tenho juiz Eu me apaixono por alguém que não me quer Que me deixa me abraça Vem e faz tudo que quer Mas Seu porta-mala não tem piedade Tá repetindo a moda que me traz saudades Desliga por favor Você acabou com o meu psicológico Fica dando play na minha música Eu choro Ela me faz sofrer Eu penso em beber Não dá pra conviver Desliga aí vizinho Boa noite Não tô querendo incomodar Partiu aqui na sua porta só pra te lembrar São dez e vinte Tá no limite Eu sei Que você não tem nada a ver com isso Que culpa você tem se eu não tenho juiz Eu me apaixono por alguém que não me quer Que me deixa me abraça Vem e faz tudo que quer Mas O seu porta-mala não tem piedade Tá repetindo a moda que me traz saudades Desliga por favor Você acabou com o meu psicológico Fica dando play na minha música Eu choro Ela me faz sofrer Eu penso em beber Não dá pra conviver Desliga aí vizinho Você acabou com o meu psicológico Fica dando play na minha música Eu choro Ela me faz sofrer Eu penso em beber Não dá pra conviver Desliga aí vizinho Você acabou com o meu psicológico Fica dando play na minha música Eu choro Ela me faz sofrer Eu penso em beber Não dá pra conviver Desliga aí vizinho Você acabou com o meu psicológico Fica dando play na minha música Eu choro Ela me faz sofrer Eu penso em beber Não dá pra conviver Desliga aí vizinho Renato Rocha No meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só E aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três E só a vida não tem graça E só parece que nada se encaixa Só parece que nada se encaixa E aqui E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só E aqui Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três O meu porta-retrado tá sem sua foto Renato Rocha Ontem eu paguei a conta do bar Com o dinheiro do aluguel mais uma vez Sei que o senhor quer me despejar Tô atrasando mais um mês A culpa é da minha ex Que tá doendo tudo que ela fez comigo Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo Devo, não nego e pago quando melhorar E tudo que eu bebo, dez por cento é do gaçom Só o uísque, doze anos pra curar desilusão Eu tô gastando Eu tô bebendo e não tá adiantando Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino E tudo que eu bebo, dez por cento é do gaçom Só o uísque, doze anos pra curar desilusão Eu tô gastando Eu tô bebendo e não tá adiantando Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Tem dó do seu inquilino Eu pensei que você Não lembrasse mais meu nome Muito menos que tivesse o meu telefone Eu tô bem E você Como anda a sua vida Aqui devo a ligação, minha querida Eu quero ser indelicado Mas vou avisando antes de falar Bebi demais naquela noite E só vou assumir com o DNA Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Portal do Arrocha Não quero ser indelicado Mas vou avisando antes de falar Bebi demais naquela noite E só vou assumir com o DNA Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Se esse filho for meu Até me caso com você Renato Rocha Contando Contando São 126 cabides E no guarda-roupa Um grande espaço seu Deixado O que faço Tô eu bem no meu canto Futuro levado O meu roubado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não Se vá Tô eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação E se vá E eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria E eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram 126 cabides Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não Se vá Tô eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação E se vá E eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria E eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe E eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria E eu nem quis te ver de malas prontas Ai, nós dois não mais existe Só ficaram 126 cabides 126 cabides Renato Rocha Tô dividindo o quarto com a saudade Meu coração que era inteiro tá pela metade Eu respiro de malas prontas Eu respiro fundo e conto até três Bebo outro golo e tento outra vez Eu mudo de assunto se alguém me falar de você Troque o disco Que dessa mulher eu não quero saber Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Desse coração Ela não entra mais Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Eu não volto atrás Desse coração Ela não entra mais Eu mudo de assunto se alguém me falar de você Troque o disco Que dessa mulher eu não quero saber Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Desse coração Ela não entra mais Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Eu não volto atrás Nesse coração Ela não entra mais Renato Rocha O que foi? Tá batendo na minha porta Essas horas será Por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carências E depois paga o preço Sofrendo as consequências Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carências E depois paga o preço Sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Gosta de você É meu pior castigo Portal do Arrocha O que foi? Tá batendo na minha porta Essas horas será Por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto Outra vez E olha a besteira Que a gente fez O meu lençol Tá todo bagunçado Você deixou marcas Pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho Do seu carro Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carências E depois paga o preço Sofrendo as consequências Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carências E depois paga o preço Sofrendo as consequências Foi embora outra vez Sofrendo as consequências Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Que sempre te atende Nessas horas de carências E depois paga o preço Sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você É meu pior castigo Renato Rocha Se beber Hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona está tão vazio Até bater saudades do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou Jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei E não me segurei Valeu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei E não me segurei Valeu de novo na estaca zero Se beber Hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona está tão vazio E até bater saudades do seu mau humor E quando me chamava de amor Despeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou Jurou Mas foi só te ver Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei E não me segurei Valeu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei E não me segurei Valeu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei E não me segurei Valeu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei E não me segurei Valeu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei E não me segurei Se beber Hoje fosse a minha única opção Renato Rocha Eu tô feliz Essa felicidade tem cara, tem cheiro, tem nome Mas que coincidência Você me ligar na hora que eu peguei no telefone Foi juntar a vontade de querer com a fome Que tal hoje fazer diferente? Você traz toda a sua saudade Pra juntar com o meu lado carente Matar essa vontade que existe entre nós Eu vou pra aí Ou você vem aqui Então me diz como é que a gente faz Pode ser na minha casa ou na sua Tô vendo a hora a gente se pegar na rua O amor não escolhe lugar Eu tô feliz Essa felicidade tem cara, tem cheiro, tem nome Mas que coincidência Você me ligar na hora que eu peguei no telefone Foi juntar a vontade de querer com a fome Que tal hoje fazer diferente? Você traz toda a sua saudade Pra juntar com o meu lado carente Matar essa vontade que existe entre nós Que existe entre nós Eu vou pra aí Ou você vem aqui Então me diz como é que a gente faz Pode ser na minha casa ou na sua Tô vendo a hora a gente se pegar na rua O amor não escolhe lugar Eu vou pra aí Ou você vem aqui Então me diz como é que a gente faz Pode ser na minha casa ou na sua Tô vendo a hora a gente se pegar na rua O amor não escolhe lugar Eu tô feliz E essa felicidade tem cara, tem cheiro, tem nome Renato Rocha Falando de amor Liga não Deixei um bilhete pra quem quiser ler Que eu viajei pra um outro país distante Já despistei parentes, vizinhos e amores passados E mesmo assim E mesmo assim Já temos um plano Se alguém descobrir Pede um resgate bem alto Quebra o nosso casamento Nunca deixa ninguém saber Que o nosso cativeiro é grande No quilômetro sete zero Tem luz negra, você de toalha Espelho no teto O nosso cativeiro é grande No quilômetro sete zero Tô torcendo pra não acabar Esse nosso sequestro Me enganou Deixei um bilhete pra quem quiser ler Que eu viajei pra outro país distante Já despistei Já despistei parentes, vizinhos e amores passados Mas mesmo assim Já temos um plano Se alguém descobrir Pede um resgate bem alto Quebra o nosso casamento Nunca deixa ninguém saber Que o nosso cativeiro é grande No quilômetro sete zero Tem luz negra, você de toalha Espelho no teto Que o nosso cativeiro é grande No quilômetro sete zero No quilômetro sete zero Zero Oh, tô torcendo pra não acabar Esse nosso sequestro Oh, tô torcendo pra não acabar Esse nosso sequestro Renato Rocha Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeugida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Está demorando Eu já tô Na sétima dose Pedindo a roetada sem gelo Pra ver se arranco Um terço De você E a partir de você Que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você Que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar, mas um dia deixo de te amar Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo vazio Avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedida, oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você e de mim E a parte de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais um dia deixo de te amar Sua mensagem vazou, ela andou Foi parar no celular, do meu grande amor Renato Rocha Tudo começou de uma simples conversa Uma mensagem você me mandou, junto com a foto sua Tão linda, que despertou em mim Com a vontade louca de te procurar Responde sua mensagem, responde sua mensagem Responde sua mensagem no meu celular O que eu não esperava aconteceu Compreendida a conversa entre você e eu Você postou, sabendo do meu compromisso Sua mensagem vazou, ela andou Foi parar no celular, do meu grande amor Acabou As consequências foram demais Ela andou Foi parar no celular, do meu grande amor Acabou Foi você quem errou Já não te quero mais Com a vontade louca de te procurar Responde sua mensagem Responde sua mensagem no meu celular Responde sua mensagem no meu celular Responde sua mensagem no meu celular O que eu não esperava aconteceu O print da conversa entre você e eu Você postou, sabendo do meu compromisso Sua mensagem vazou Sua mensagem vazou Ela andou E foi parar no celular, do meu grande amor Acabou As consequências foram demais Ela andou E foi parar no celular, do meu grande amor Acabou Foi você quem errou Foi você quem errou Sua mensagem vazou Ela andou Ela andou Ela andou E foi parar no celular, do meu grande amor Acabou As consequências foram demais Ela andou E foi parar no celular, do meu grande amor Acabou 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 Foi você quem errou Já não te quero mais Renato Rocha Falando de amor Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô Viajando a horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Unilateral Você e mais nada Sem eu Fico mal Não há razões Para não ser feliz Mas Pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razão É só você Não há razão Se você Não há razão E o motivo é você Não há razão Não há razão Não há razão Não há razão Para não ser feliz Mas Não há razão 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 É só você Não há razão Não há razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Eu sou eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto